Fala galera, aqui quem fala é o Seven, estou aqui continuando a série dos Jovens Titãs 2 de Game Boy Advance. Episódio 7, provavelmente na forma atrás do Mutano, né, que é o Fast Boy, que é o Garoto Fera. E desde já eu já peço desculpa pelo episódio passado, pelo barulho do ventilador, que é que estava fazendo muito calor, então eu tive que fazer isso. E caso eu esteja escutando novamente o barulho do ventilador, eu sinto muito aí. Mas aqui é toda a nossa trajetória, aqui. E vamos lá, o Cyborg vai atrás do Mutano, então vamos lá galera. A trilha sonora está meio esquisita. Eu não sei se eu caí aqui ou não, mas eu não vou tentar não. No episódio passado, jogar com a Ravena foi muito divertido mesmo. E... Ah sim, por aqui. É uma pena que não colocaram duas fases em seguida com ela. E esse aqui já é a sétima, né, a sétima fase. O sétimo episódio está provando ser bem maior do que o primeiro jogo da fronteira. Opa, dois derrotem a atenção. Era só uma pizza também com mim, era? Caraca, velho. Eu estava pensando em cair aqui, mas... Será que é um monstro, caralho? Não vou tentar não. Eita. Perigo, velho. Bora ver como é que... Ah, a Ravena desativa. Legal. Legal. É que eu vou ter que usar o canhão aqui. De energia. Golpe de carapê. Cara, eu estou precisando de uma pizza. Opa. Saindo uma pizza agora. A entrega de pizza aqui está boa. Cara, não tem como, velho. Tipo, quando eu vejo uma pizza... Mesmo que seja um diabo titã, esse que eu gosto de comer pizza também, né? Eu lembro de tacar o ganinho, rapaz. Eu não sei se é bom eu ir pra mim. Se é bom eu continuar junto. Eu acho que é que passa da fase. Eu vou procurar mais progredir com a história. Do que ficar explorando. Já que os episódios são grandes, né? Eu vou tentar fazer com que esse episódio seja curto. Se ele colaborar também, é claro. A avena foi meditar, né? Tem como eu descer aqui, mas eu acho que eu não vou não. Não, quer saber? Eu vou lá. Só pra ver o que é. Caraca, velho. Opa, que legal. Eu não sei como é que eu não levei dano ali. Não, eu não perdi muito bem não isso. Enfim, eu só perdi tempo aqui. É bem provável que eu corte aqui alguns pedacinhos ali. Eu só perdi tempo aí. Eu não sei o que era pra fazer. Tá aqui é como eu estava lá. Quase que eu ia fazer. Eu passei despercebido, velho. Eu não tinha notado não. Eu só... Só notei mesmo por causa que eu achei estranho. O chão. Estava meio fora de ordem. Mas eu espero que seja por aqui. Aqui, ó. Tipo aqui, ó. O chão tá meio estranho. Não tá ligado totalmente lá embaixo. Por favor, uma pizza, velho. Talvez tenha pra cá. Não. Morrito. Que droga. Vou cortar. Bora continuar aqui. Nossa. Não sei se eu fiz besteira ou se eu fiz certo. Mas eu acho que sim. Eu acho que eu fiz certo. Morre. Inimigo. E aí? Tem como... Nossa. Vou dar sequer aqui. Será que tem vida aqui, velho? Pixel. Bem, eu esperava uma pizza melhor. Eu não entendo porque ele destruiu. Eu não aparecia em inimigo. Nos. Morre. Caraca, velho. Ainda bem que apareceu uma pizza. Esse é o lugar que eu perdi bastante tempo, né? Eu não sabia o porquê que servia. Vai me dizer que tem uma passagem secreta aqui. Ah, eu tenho. Mas pra que que serve isso aqui, velho? Tem alguma coisa aqui embaixo? Não faço ideia. Tem de tempo vindo pra cá. Bem, voltando aqui. Eu acho que é pra cá. Pizza, por favor. Tem tanto lugar aqui. Não. Ah, ainda bem. Ah, não, velho. Tá certo, tá certo. Eu vou cortar aqui de novo. Voltando aqui. Eu acho que... Acho que eu tô indo pro caminhão seco. Só tenho que saber... Eu só não tenho que fazer besteira, sei lá. Cair um buraco. Ou algo do tipo. Precisa acessar aquele computador. Não perca a pizza, por favor. Que medo, velho. Ou... Peguei outra pizza. Não faz sentido. O... O Ciborgue também sabe mexer em... Sistema de segurança e tudo mais. As paradas do de mim. E aí, o que que eu fiz? Qual é a mágica que eu fiz? Qual é a mágica que eu fiz? Ah, ainda bem. Vou pegar logo esse... Aqui. Que sumiu, né? Vou logo pra cá. Eu devo tá perto. Cara, se eu tivesse uma ravena aqui, cara. Seria outra história. Até agora de personagem que eu usei... A pizza que eu perdi... Ah, perdi não. De personagem que eu usei, eu gostaria mais da ravena. Os poderes dela são muito bons. Agora eu me pergunto como é que deve ser estelar e o meu fã. Verdade, ainda falta estelar, né? Caraca, esse jogo é grande, né? Comparado ao primeiro. O primeiro só foi uma 6 fase. E esse aqui já tá na 7. Eu não sabia que esse jogo era tão grande assim. Nossa. Não, 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 não. Morri, morri. Droga. Eu nem preciso lutar com todo mundo. Eu só com alguns personagens. Isso que me atrapalha mesmo. Agora eu só quero uma pizza. Eu pedi e apareceu. Tem que tomar bastante cuidado pra não cair. Não, 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 não. Não, não, não. É, passei, tá, passei. Como sempre, a fase tá em 9. Tá dando uns 26 minutos aqui. É aqui porque eu não morri, tá? Eu devia ter usado o especial, né? Que burro. Certo, posso usar o especial aqui. Devia ter pegado no outro também. Logo por aqui. Vou ir carregando aqui logo. Quem sabe o que pode esperar. Opa, chamo multano. Opa, chamo multano. E aí E aí E aí Vamos lá. E é isso aí galera, nós já estamos quase no final do jogo, que eu acredito que essa torre já disse muita coisa, essa cidade. E é isso aí galera, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui.